Meus amigos, os conteúdos de Mortal Kombat 1 não param, pois hoje, dia 23, nós tivemos aí mais coisas reveladas de Mortal Kombat 1, como o primeiro capítulo completo do modo história e também algumas coisas relacionadas aí ao modo invasão que agora está confirmado. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ir lá para Chicago, visitar a sede da Netherrealm e tudo, ver como é que funciona, tiveram a oportunidade de jogar esse capítulo e tudo e o modo invasão também, inclusive os nossos queridos amigos lá do Combo Infinito estiveram lá nos escritórios, tiraram muitas fotos, fizeram capturas e tudo mais, já tem react deles disponível lá no canal do Combo Infinito do capítulo 1 do modo história e eles também fizeram uma live mostrando em detalhes o modo invasão. Então, eu vou deixar o link do Combo Infinito para vocês conferirem aqui embaixo no comentário fixado e agora a gente vai aproveitar a oportunidade aqui de poder fazer um react desse capítulo 1 que trouxe algumas coisas bem legais para a gente, é um videozinho da IGN aqui para a gente poder conferir. Então, saudações deles, sou Caio Nobre e vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1, se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você está ligado no esquema aí, né cara? Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder o próximo vídeo, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, sem mais delongas pessoal, sim, bora lá, deixa eu até ver aqui se tem legendas que a gente possa utilizar, acredito que não, deixa eu ver aqui. Ó, dá para poder fazer uma tradução automática no que eles estão falando, então a gente vai botar essa tradução aqui, mas se tiver o pé da letra, algumas coisas aqui meio esquisitas e meio estranhas para poder se entender, a gente vai corrigindo. É não, pelo jeito não tem o português do Brasil aqui, ó, estou procurando aqui, mas realmente não está disponível para o nosso idioma aqui. Então, beleza, vamos vendo aqui e eu vou traduzindo aos pouquinhos as falas para vocês, tá? Simbora, minha gente! Ah, já está com a legenda, boa. Essa vozinha. Até a Tarkat, ele fala, hein? Desapareceram. Xangão, minha gente. Suas curas são inúteis. Safado. Desapareceram. Você é... Desapareceram. Pensa com alguém de fato de acreditar em você. Minha filha morreu quando você chegou à nossa farm. Você promete um milagre e eu lhe dico tudo qual eu tenho. Mas apenas dias depois... Ela Cristo morta. Isso é impossível. Minha magia não poderia ter falado. Ou seja, Shenzung enganando a galera. Sua eficácia é garantida, falando da elixir da elixir dele ali que é... realmente funciona e tudo mais. Mas Shenzung sendo Shenzung, enganando o povo. Só que ali não deu bom, né? Porque o Shenzung, como a gente pode perceber, ele não tem poderes nem nada. Ele é um humano normal, entendeu? E o cara ali reclamou porque ele vendeu esse elixir pra ele, esperando que fosse curar a filha. E não deu. Ela acabou morrendo. Aí o Xangão acabou levando. Olha aí, mano. Ele não tava velhote. Isso é um excelente ruse, seu desguiço. O povo de baixo é muito mais capaz de confiar em um velhão gentil. Você está em torno de um cliente desatisfeito. Se é uma revenção que você quiser, tenha ativo. Se é uma restituição, não tem nada sobrando aqui. Nada resta. O que eu? Você é unicamente resiliente. Quem mais poderia eekar uma vida, viajando para o interior do mundo e vendendo curas e mágica falsa? Não é um vínculo, é apenas sobreviver. E você foi feito para mais, viver entre reis, não de casas. Mas desde antes que você foi nascido, você foi conspired contra aqueles que fearam o que formidável você poderia se tornar. Como você sabe isso? Quem você é? Eu sou sua entregadora, Shang Tsung. Seja-me e eu vou colocar os realms em seus pés. Ou seja, é assim que o Shang Tsung vai ganhar os seus poderes, como a intervenção da nossa querida crônica. Aqueles olhos ali, meus amigos, são inconfundíveis. Aquela querequinha ali também. Então, pelo jeito, a crônica deve dar para ele os poderes que a gente tanto conhece, que a gente viu e tudo mais. E torná-lo também, acredito eu, um ponto fixo no tempo. Daí a ameaça temporal, que eles até mencionam na bio do Liu Kang e tudo ali, né? Que era uma ameaça que ele nunca poderia ter previsto, né? Então, pelo jeito, a crônica está manipulando as coisas ali por trás, começando pelo Shang Tsung e assim por diante. Agora, não sei como é que vai ser esse treco dessa crônica aí por trás e tal. É, vamos lá, vamos ver. Torço para que seja bom. Embora, para mim, eles poderiam ter deixado a crônica quietinha no canto dela lá na MK11, né? Mas, vamos lá. Ainda torço para que seja muito boa a história. Uma nova era. Primeiro capítulo, Kung Lao. Isso é uma boa colheita, Kung Lao. Sim. Boa colheita. Isso é uma bênção, Raiden. Eu teria que morrer assim de fome. Cara, os gráficos estão legais, velho. Ele sempre sonhou a sair de Feng Jian, ó. Nossos ancestrais lutaram grandes guerras, morreram com glória. Histórias das nossas grandes aventuras serão transmitidas por gerações. Mas, vamos lá. É maravilhoso, mas o que nós fazemos ajuda a nossa cidade a crescer. Eu sei, mas é que é tão errado de querer um pouco de emoção? Se isso é o que você quer, eu posso sugerir uma bete? Mãe Boa? Mãe Boa? Você trabalha mais rápido que eu? Ha! Desde quando? Você está indo, Raiden. Mãe Boa! Isso é incrível. A casa de chá, Tea House. Para vocês, o que quiserem. Olha a Madame Boa aí, gente. Como os filhos que eu nunca tive, mano. Que da hora, velha senhorinha. Sério. Eu acho que, velhas? Eu acho que você tem que praticar meus leis? Como podemos, a harvest no tempo para os artes. Desde a primeira palavra, Kung Lao, você não tem nada que desculpas. Se você desculpa se preparar, Se desculpa se desculpa se desculpa. Se desculpa se desculpa. Você não esqueceu. Mas vamos ver se eu te fazer algo especial hoje. Eu feliz que você pagou. A Madame Boa pode apenas pagar a billa com a malha. Eu estou pagando? Você terminou o trabalho ultimamente. Mas eu entreguei a minha cartão primeiro. Delevei? Ha! A previsão foi feita. Isso não é o que eu me lembro. Então é assim que é, hein? O que você diz que nós desculpamos isso de homem a homem? Sim. Eu quero ser feita. Não, não consigo ter criatório. Não consigo ter criatório. Não consigo ter criatório. Vocês não podem se livrar. Bem, as duas das três. Não, nada. Vamos ter que cuidar. E a velhinha luta, cara. Eles falaram ali pra tomar cuidado pra não quebrar nada, pra madame boa não ficar chateada, né? Ficar pé da vida com eles. É, a gente tá jogando com o Kung. Pô, o Kung Lao parece muito da hora, velho, o gameplay dele. Assim como o Raiden também, né? Ó, e parece que eles estão sem poderes, ó. O Raiden tá fazendo alguns ataques ali, que pelo que a gente viu nos trailers de gameplay e tudo mais, ele já deveria estar com os poderes elétricos dele, mas pelo jeito ele não tá. Assim como o nosso querido Kung Lao também. Pelo menos é o que eu tô entendendo, né? Eles devem conseguir os poderes depois. Vocês viram o Liu Kang sentado na mesinha, observando ali, né? Ó, pop-upzinho ali, ó. Combozinho que sobe o cara pra gente poder bater. E o Kung Lao venceu a lutinha, claro, né? A gente tá jogando com ele? Você ainda não me venceu. O dia tá chegando, Kung Lao. Você ainda não me venceu. O dia tá chegando, Kung Lao. É, fica dizendo isso pra si mesmo. É sempre um prazer cozinhar pra vocês. Da hora, mano. Olha quem tá aí, minha gente. Mãe Bo. Os Lin Kuei esperam sua resposta. Eu estou ocupada, Smoke. Os Lin Kuei? Os Lin Kuei? Quem são eles? Não sei. Mas eu não gosto de onde está indo. O que vamos fazer? Fique bem. Mãe Bo. É uma escolha simples. Pague pela nossa proteção. Ou risque o harmômetro desse bom estabelecimento. Você vai ter nada por mim. Essa, Mãe Bo, é infelizante. O que é isso, velho? Cadinha da Mãe Bo. Pô, Smoke aí não, cara. Nossa senhora. Tome. Tá bem legal, viu, cara. Tá bem legal. Tô curtindo. Só não ficou legal o Smoke batendo na Mãe Bo. Você não vai ameaçar a Mãe Bo. Obviamente, nós vamos bater no Smoke com o Kung Lao. Hein? Toma, 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 cocão. Ó, aquela voadorinha pra cima, né? Que leva pra combo ali também. A gente viu que ele pode, parece que, amplificar e se manter no ar. Depois que ele leva o cara pra cima, sim. Você pegou a pessoa errada pra extorquir, seu danado. Ó, reparem que o Kung Lao, ó. Ele tá com o Cameo Raiden ali, ó. Beleza, já tá acabando a lutinha. Foi. Agora quem tá perdendo a cabeça que ele falou ali? Isso foi você? Isso foi você? Honestamente, eu tô surpreso também. Vamos, vamos ajudar a Mãe Bo. Fique onde você está. Fique onde você está. Na verdade, congele onde você está, né? Como ele fez isso? Não tenho ideia. Vocês interferiram com os negócios do Lin Kuei, que ele falou. Eita. Hummm. Uma boazinha clássica, mano. Nossa Senhora. Quero mais? Eu tenho bastante. Você deveria ter fugido quando puder. Prepare para desesperar o Lin Kuei. Fique. Você deveria ter saído enquanto devia. Ó, o Cameo Sub-0 ali agora, ó. Com o Scorpion. Fez a habilidade ali pra poder tancar projétil. Com o Scorpion. Não estou me arrependo disso ainda. Olha aí, ó Essa investida de fogo do Scorpion É o que tem shield quando a gente amplifica Ó, o pop-upzinho ali Acabou errando o combo aéreo Nossa, essa armadura de gelo ficou muito legal, né, cara? Eles colocaram o Get Over Here clássico, velho Muito foda Opa Deu uma leve travada aqui no videozinho, pessoal Voltou É você que vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho Ô, louco, o Spider-Law O cara mó de boa, mano, ali É daí que vem a ideia de Chapeuzinha Você não tem chance contra o grão-mestre dos Lin Kuei, né Ou seja, Sub-Zero já é grão-mestre aí já, né Desde o início Olha aí o combinho, rapaz Ó, as coisas acontecendo Descobrindo Muito da hora o gameplay do Kung Lao, velho Já é um personagem que eu vou querer testar Ele e o Raiden Entendeu bem Tá ele zoando o Lin Kuei, mano Com vencidão a todo vapor ali, né Normal Muito louco, hein Com o que eu e meu apropriado ali Dá pra poder fazer umas coisas muito legal Pelo Kung Lao, pelo jeito ali Kung Kung Lao, né Boa Já tá acabando, né Aí, ó, já tá bem no finalzinho Você tem certeza que você é um grão-mestre? Bom, minha gente É isso, cara Nós tivemos algumas coisas bem interessantes aqui já desse modo história Vemos aí o Shenzung como um humano normal lá em Outworld Fazendo falcatruas, como sempre Com o disco, a personalidade dele Temos a aparição da nossa querida Crônica O retorno dela aí Que vai dar os poderes pro Shenzung, né Que a gente tanto conhece Pra ele poder fazer o que ele precisa se fazer Obviamente são planos que ela tem ali Por fora, né Por trás As escondidas, vamos dizer assim, né Ela tá utilizando ele como um peão Pra poder fazer as coisas ali Sem que o Liu Kang perceba que ela está ali Então Isso pode ser um indicativo de muitas coisas que irão acontecer A gente viu que o Garrus aparece em um dos trailers Como espécie de braço direito do Liu Kang Vamos ver como é que vai ser o comportamento do personagem Com a Crônica estando na história também Como é que vai ser a influência dela em cima deste personagem específico Assim como ela Assim como vê, né Como é que ela vai arquitetar os outros acontecimentos aí da história No decorrer, né Quando a gente for acompanhando e tudo mais E a gente viu um pouco do plot ali Do Kung Lao Junto com o Raiden também A questão do treinamento deles ali A Madame Bo, cara Gostei demais dessa referência também E essa intromissão, vamos dizer assim Dos Linquais E o Liu Kang tava ali olhando, cara É uma espécie de teste também Que ele tava deixando o pessoal fazer Com esses personagens Como a gente já pôde ver Nos trailers de gameplay Que já foram apresentados aí pra nós Inclusive, pessoal Tem uma cena de introdução Que não tá nesse vídeozinho da IGN aqui, tá Do Liu Kang narrando Como é que foi ele criar esse novo mundo e tudo No vídeo lá do Como Infinito Eles trouxeram essa introdução também Então, recomendo que vocês assistam O vídeo dos caras lá Incluindo do modo invasão E a gente deve fazer também Depois um conteúdo falando Sobre o modo invasão Como é que funciona e tudo mais Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam Desse primeiro capítulo aqui Se vocês curtiram O Retorno da Crônica E pra onde vocês acham Que essa história vai Com o envolvimento dela Eu vou ficando por aqui, minha gente Não se esqueçam de deixar Essas opiniões acerca disso E também o seu likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos aí Até mais E fuemos, meus amigos